Olá pessoal, estou aqui no paraíso, no paraíso dos galos índios gigantes, na casa de um amigo nosso, entendeu? E eu vou mostrar para vocês aí do canal, entendeu? Aqui em Sergipe também tem índio gigante de qualidade. Me acompanha aí por favor. Vamos lá irmão. Começa mostrando esses pessoal aí ó, aí ó, as qualidades aí ó, está vendo aí? Olha aí, está vendo só? Isso, mostre os outros agora, aquele lá, isso, isso, está vendo aí? As cocheiras, aí ó, está vendo como é as cocheiras separadas aí, tudo direitinho? Aí, beleza? Olha lá. Esse galinha eu gostei dele. Está vendo aí as qualidades aí? Tudo índio gigante aí ó, tudo raça índio gigante. Está vendo só? Está vendo só? É nóis! E aí pessoal, estou aqui com o meu amigo Heraldo Gomes, é o proprietário dessa grande criação de índio gigante, daqui do estado de Sergipe, e eu vou fazer umas perguntas para ele aí, para você que curte o índio gigante, que quer tirar produção de índio gigante, que queira comprar filhote de índio gigante, talvez até ovos, para você tirar da sua casa, botar na sua chocadeira. Vamos conversar com o meu amigo aqui, vamos apresentar o meu amigo aqui ó. E aí Heraldo, como é que está meu irmão? Beleza, cura? 100% É sim. Heraldo, me diga uma coisa, você já está com quanto tempo que está fazendo, tem essa produção aqui, índio gigante aqui rapaz? Rapaz, eu calculo mais ou menos uns quatro anos. Eu venho mantendo isso há quatro anos. Quatro anos? Então já tem uma boa experiência né rapaz? Já tem uma boa experiência, cada dia aprendendo mais né? Entendi. Na vida a gente sempre está aqui para aprender né? É claro. Cada dia eu estou aprendendo mais. Eu queria saber de você o seguinte, essa rádio índio gigante aqui, você trouxe da onde sua primeira produção? A minha primeira produção eu mandei pegar em Recife. Recife né? Dei pegar em Recife. Depois mandei pegar umas matrizes em Goiás e daí eu dei sequência né? E até hoje eu venho mantendo a matriz de Goiás e de Recife, entendeu? Entendi. E hoje eu venho mantendo as minhas próprias matrizes aí. Entendi. Ô Heraldo, agora é o seguinte, você criando índio gigante aqui, você só tem índio gigante aqui? Não, eu tenho outro, a minha criação de índio gigante é separada. Eu tenho de um lado índio gigante e do outro lado algumas raças misturadas com um galho índio gigante. Compreendo. Então eu fiz questão de fazer essa mistura. Entendi. Mas são separados, não se misturam de jeito nenhum, não deixam índio gigante passar para o lado de raça mista. Entendeu? Então eu mantenho só de um lado a raça índio gigante. Entendi. E para você vender os seus filhotes, seus gatos, um gigante assim, para outro estado, como é que você faz? Olha, a minha maioria das vendas eu vendo para aqui, para dentro do próprio estado. Eu nunca vendi para outros estados não. Entendeu? Nunca vendi. Mas para aqui eu sempre venda alguma coisa. Para aqui para o nosso estado, né? Para o nosso estado, é. Para o nosso estado, é. É para o nosso estado. O pessoal no caso tem que vir aqui buscar. É, tem que vir aqui. Entendeu? Eu não entrego, não faço nada. Entendeu? A única coisa que eu faço é entregar em algumas lojas aí em Aracaju. Loja de ração. É, loja de ração. Entendi. Filhotes, né? Filhotes. 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 Então, se você fizer um trabalho nessas lojas de ração, entendeu? Para as pessoas que queira comprar para produzir em casa, para tirar a cria, para tirar a raça. Entendeu? Você também pode fazer isso, né? Posso. Então vamos fazer o seguinte, que é o lado principal. Vou mandar o contato para você, do nosso amigo Heraldo Gomes aqui. E você entre em contato com ele. Entendeu? Você do estado de Sergipe, que queira tirar uma produção de índio gigante. Top de linha. Tudo número um. Vou mostrar mais raça para você ainda, para você se ligar. Entendeu? Vou pegar o número de contato dele aqui. Fala aí, meu querido. O seu contato. Telefone, por favor. 79-9900-8052. Estou à disposição de qualquer um. 9900-8052. 80-52-079. Para você que queira entrar em contato com o Heraldo, é só entrar em contato com esse número, entendeu? Que não vai ter para ninguém. Que também é zap. É zap também, viu? É nóis. E agora vamos dar uma pausa aí. Vamos mostrar umas qualidades aqui mais, para você se ligar mais ainda. Viu? Beleza? É com ele? Pode mostrar, irmão. Aqui, só aqui. Você só tem aqui índio gigante. Ali eu tenho minha raça de galinha mestiça, entendeu? Com várias raças que eu tenho aí. E os outros criatórios que eu tenho aqui são todos índio gigante. Não tenho raça mais misturada nenhuma. O único lugar que eu tenho galinha misturada é só aqui. O resto é só índio gigante, como você pode ver aí. Raça pura, né? Pura, pura, pura. Raça pura. Agora, dê um conselho para o pessoal aí que quer criar índio gigante, que acha que é uma galinha comum, como qualquer outra. É e não é. Tem seus cuidados, né? Suas atenções. Porque senão você não vai ter uma criação boa, vai ter prejuízo. Dê um conselho para eles aí. Você querer criar galinha, né? Sem dar manutenção. É a mesma coisa você querer ter um carro sem dar manutenção. Você tem que dar vacina, você tem que dar remédio anti-inflamatório, entendeu? Então, essas raças índio gigantes, elas têm muito problema de pernas, então você tem que ter muito cuidado com isso. Então, tem que ter aqueles cuidados, né? Não é chegar só e criar. Criar tem que ter cuidado, né? Você querer criar galinha e largar de mão, né? Então, eu acho que tudo na vida que você vai fazer, você tem que ter cuidado. Então, galinha também é uma das coisas que você tem que ter muito cuidado. Principalmente essa raça de galinha índio gigante. Ela é uma raça que ela requer um cuidado maior em relação às outras galinhas. Ô, Heraldo, as galinhas quando estão em fase de chocar, o que é que você faz com elas? Porque você usa a chocadeira, né? É. Quando ela está em choco, o que é que você faz com elas? Não. Todos os meus pintos aqui, eu não tiro em galinha. Eu recolho os ovos, guardo, entendeu? Eu separo por galinheiro para saber qual galo foi esse tipo de coisa e tiro na chocadeira. Entendi. Mas as galinhas estão do choca. O que é que você faz? Deixa elas normal? Não. É... Depois que ela põe, que ela entra no choco, eu tento tirar o choco dela. Ou com banho, dou um banho de água nela, um tipo de coisa. Tiro ela, jogo ela no terreno para ela ficar, para ela perder o choco. Realmente, ela vai em pé. Você dando um banho nela, dois, três banhos de água fria nela e jogando aí no meio do terreno, ela perde o choco. Entendi. Mas você já chegou a tirar alguma criação, alguma ninhada com a galinha? Já. Já cheguei. Não achou melhor não? Não. Eu acho, eu não achei pelo seguinte, porque aqui na área a gente tem muito gavião. Entendeu? E se você fizer isso, assim que as galinhas, que os pintos nasceram, o gavião vem e come logo. Não tem para onde correr. Eles vêm para pegar mesmo. Então é por isso que eu não... Entendi. Prefiro a opção e depois manter naquele... Você dá proteção, né? Dá proteção, né? Geralmente eu não choco em galinha, não. E quando eu quero botar para chocar em galinha, que eu estou com uma chocadeira cheia, eu ponho em galinha que não seja índio gigante. Elas são as galinhas mais leves e não quebra muito o ovo. Com certeza, é. Entendi. Beleza? Olha só. É coisa assim, interessante que todos vocês saibam disso. Vou mostrar aqui o local onde o pessoal, onde o Heraldo guarda aqui a ração, a alimentação dos seus galos, entendeu? Onde guarda aqui suas injeções, suas terramicinas, seus remédios para evitar que o galo fique doente, etc. Todo criador tem isso. Aí na minha casa eu tenho. Já lhe mostrei, né? Aqui, ó. Veja aqui, ó. Tá vendo aqui, ó. Aqui tem tiladene. É um anti-inflamatório muito bom esse tiladene aqui. Entendeu? Muito bom, tiladene. Aqui tem o velho vitagolde, que é muito importante o vitagolde. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? Injeções. É... Dexuin. Solução injetável. Anti-inflamatório muito bom também. Isso aqui é muito bom pros galos. Entendeu? Tem muita coisa boa aqui. Muita coisa boa aqui, ó. Mata-bicheira. Mata-bicheira também que se o galo estiver doente, machucar, brigar com outro, usa pra evitar inflamação. Muito bom. Entendeu? Tem mais aqui... Catozol. Entendeu? Muito importante também pros galos. E... Os ovos separados aqui, ó. Aqui é onde ele separa os ovos. Pra botar na chocadeira. Olha, ó. Aqui é os ovos. Tá vendo aí, ó. Aqui é os ovos onde ele bota separado aqui pra chocadeira. Pra tirar a produção. E aqui nos barril, ó. Os barril é muito bom. Tem que comprar um desse. Tem que comprar um desse pra nós, né, droga? É. Olha aí, ó. Vou comprar um barril desse pra nós. Aqui, ó. Aqui faz a mistura. A bichinha já fica sentindo o cheiro. Só se tirar a brilha aqui, eu sinto o cheiro. Mostra aí. Olha o cheirinho, ó. É. Aqui deve ser cheirinho puro. Aqui é o cheirinho puro. Olha aí. Olha aqui, ó. Olha aí, 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 ó. Muito bom. Aqui também tem ração, ó. Olha aí, ó. Aqui é milho. Milho bom, né? Milho bom. Olha aí, ó. Só um pouquinho. Toma aí. O bichinho come, viu? O bichinho come, né? Olha aí, ó. Não vai criar galinha e deixar com fome, não. Isso aí come, né? Olha aí, ó. Aqui é a ração, né? Aqui é a ração de crescimento. Deve ser misturada. Ração de crescimento com ração de engorda. Ração de engorda, de crescimento. Muito bom, ó. Muito bom, ó. Muito bom isso aqui, ó. O barrinho aqui é mal. Muito bom. Tá vendo só? Agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Me acompanha aqui rapidinho. Aqui é um local aqui onde ele faz a separação dos franguinhos, dos filhotes, da chocadeira, pra poder escolher os melhores, pra poder vender quando o cara vende colher aqui também. Você que vem aqui comprar, você chega aqui no local e você escolhe o que você quer. Entendeu? Agora vamos aqui. A chocadeira. Olha aqui, ó. Opa! Olha aqui, ó. Tá vendo a chocadeira? Já tem pintinho aqui, ó. Pera aí. Aqui você pega a qualidade. Aqui você só pega os tops. Você escolhe. Você escolhe. Você pega as suas qualidades. Entendeu? E sai pra alegria. Entendeu? Pra você começar a sua criação. Pra poder você mudar a sua raça na sua casa, no seu criador, na sua cocheira. E assim vai continuar. E tem mais, viu? Olha aí, pessoal. Além das galinhas de qualidade, do indigante, ainda tem essas coisas maravilhosas de Deus aí, ó. Aí, ó. Olha lá. Tá vendo? Tá vendo aí? Olha lá. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Tá vendo aí? Tá vendo aí? É isso aí. Hoje, graças a Deus, eu vou levar umas manguinhas pra casa. Pra chupar lá com o meu amor. Entendeu? Chupar com meus filhos. Entendeu? E não tem pra ninguém. Ainda tem mais, viu? Tá vendo? Beleza? Aí, pessoal. Mais uma vez, agradecendo a Deus por essa oportunidade, né? E vou também agradecer aos meus amigos, ao Heraldo, proprietário aqui da cocheira de galo índio gigante. Chacra Gomes. Chacra Gomes, né? Chacra Gomes, aqui em estado de Sergipe. Como é o nome da região aqui? Um Balbar, São Cristóvão. Um Balbar... São Cristóvão. São Cristóvão, aqui em Sergipe. Entendeu? Se um dia quiser conhecer, eu vou falar por minha parte. Tenho certeza que o cidadão ali não vai nos incomodar. Se um dia quiser conhecer, que você que cria galo e quer melhorar, apareça por aqui. Já tem o número de contato com o Heraldo aí. É só entrar em contato com ele. Marque seu encontro com ele e vem aqui. Valeu? Vamos aqui mostrar aqui, meu amigo, aqui ó. Aí, Nunes. Beleza. Por ter trazido aqui. É nóis. Aqui é Nunes, meu caba velho amigo, meu irmão velho de camarada. Entendeu? Aqui é o Heraldo. Muito obrigado por ter essa oportunidade pra gente. Viu, meu irmão? E apareça quando quiser. Tá certo, meu querido. Muito obrigado. E aqui é o João Batista. Valeu. Caba velho perigoso, namorador. Já foi. Já foi. Esse aqui é perigoso. Já foi, peixe. Já foi. Já foi, né? Já foi. Então tá bom. Repita o celular de novo só. Ah, então fala novamente o seu contato aqui, por favor. 79 99 00 80 52. Não tem erro, né? Não tem erro. Não tem erro. Assista o vídeo e bote lá o número do telefone dele, que não tem pra ninguém. Não tem erro. Mais uma vezinha só. Como é, irmão? 99 79 99 00 80 52. Tá valendo. Muito obrigado vocês aí que estão assistindo o vídeo. Entendeu? Que Deus abençoe a todos nós. Vamos aguardar agora uma nova oportunidade. Valeu, pessoal. É nóis. Estamos aqui com o nosso cinegrafista, o Natan, meu sobrinho, chamo de Zoraide. Bom dia, pessoal do canal aí. Agradeço. Agradeço você, viu, Zoraide. Beleza. Vamos fazer muitos vídeos maravilhosos, né? Vamos, sim. Então, manda um abraço pra todos. Abraço pra todos aí inscritos aí no canal, que sempre continuem acompanhando. Beleza. Um joinha. Troféu joinha. Aí. Tchau. 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 Tchau.